Música 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 Segure diese Música 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 Você vai. Pode ir, pode ir. Fazer isso na caixa. Ah, não posso fazer, não posso por causa dela. Vai, papai. Vai, papai. Vai. Não, não vai cair uma coisa. Não. Daniela, cada um vai. Cada um vai. Primeiro sou eu, depois é você. Tá bom? Você vai, Gustavo. Tá. Vai, papai. Vai, papai. Vai. Vai. Ali, tá batendo. Vai, lava. Toma. Mas tem um chapéu ainda. Não, não vai lá. Vai, Lili. Boa, Lili. Ó, derrubei. Derrubei. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Ele tem chuva, né? É, ela tem chuva, tá? Deixa eu pegar bem, só não deixa eu pegar a gente. Oh! Vamos jogar aqui. Liga aqui. Liga aqui, Gustavo. Sai. Calma aí, Daniela. Filho, assim não. Assim, mas... Gustavo, assim vai chutar. Onde está? Ele tá? Ele tá aí. Ele tá aí. Vou pegar mais um segundo só. Responde, Daniela. Pode? Quero ver. Pode? Responde? Sim. Daniela, Daniela. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. 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 Ó. Ah! Nelly! Não! Não tem o pé! Não tem o pé lá. Ai! Nesse! Tchau! Pode, Dani? Pode! Pode? Pode! Pode! Agora chega! Não! Agora chega! Não! Vai, Patrinha! Não, Gustavo, ensina a Patrinha não! Vai, Levanta! Vai, Levanta! Não! Vai, Levanta! Levanta! Não, não põe ele a soltura! Levanta rápido! Levanta rápido! Não, filho, assim machuca! Minha vez, Daniela! Minha vez! Você já foi! Minha vez, Daniela! Eu vou jogar ele para aí! Não vai nada! Daniela, passa para lá! Ele vai para aí, você vai te machucar! Não vai nada! Pode? Não, pode! Eu vou ter que tomar outro banho agora Eu vou ter que tomar outro banho, eu vou ter que tomar Agora dá licença, tu vai no alto, hein? Pode, Gustavo? Não, agora chegou Ah não! Não, chegou, chegou Vai lá, não levante Não, agora, agora você tá com a minha frente Levanta! Levanta! Vai, 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 vai Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu queria machucar Isso hoje Gustavo É maranjão É maranjão Olha, Daniela, sua mãe tá filmando, legal! Vai, vai! Vai, Daniela! Caleta! Não, filho, não! Vamos, papai! Não, cansei! Não, não pula não, Gustavo, tô machucando! Eu não vou pular não! Não, tô machucando, pô! Tá cansado! Vou pular! Se você pular, você vai apagar! Olha, se você pular, olha! Pula o bico feio, olha! Não! Suiza isso! Caramba, beijo! Crocante, pacote! Cuidado, pacote! Ai, pai! Quanto lá, vou cartou lá? Cai, cai, vai, cai! Você tá bem, só? Ai.. Você também... Vai estar pro lado! Agora chegou! Não, não, não me botar aqui! O que bate, Gustavo? Não, não! Gustavo está me machucando! Vai me dar um barão! Vai me dar um barão! Vamos lá, vamos lá Peguei 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 Veste Veste comigo Veste comigo Veste Ai você Viu? Viu? Bate Machucou? Não, legal Veste lá no cavalo Veste na cama Olha Veste na cama Veste kökö Veste Voz Veste Veste Não percebe? Veste Não percebe? Caraca 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 Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Olha só ele com o povo Você parece Mali Que aimientos Fala pra eles que acabou Olha Galera Cheira! 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 Não vai cheirar! Não vai cheirar! Pode jogar? Pode jogar? Cheira!